Olha gente comecei agora Pessoal se minha voz estiver saindo rouco é porque eu estou rouco hoje Tô um pouco doente mas vim gravar vídeo pra vocês aqui Tô meio gripado Aí hoje eu decidi filmar pra vocês um vídeo Porque eu não tive tempo de De fazer um vídeo bom Pra vocês, o vídeo de hoje vai ser de observar Observando minhas plantas junto com vocês O vídeo vai ficar quase Eu vou deixar o vídeo um pouquinho longo Mas tem muitas pessoas que não gostam de vídeo longo Mas hoje eu vou fazer vídeo longo Porque eu vou estar mostrando a vocês Uma coisa que eu fiz aqui Agora Aqui Aqui estão Vocês estão notando? Não reparei essa Que é onde eu lavo minha mão Que é onde eu preparo a terra Eu vou pegar substrato e preparo ali Olha Que está aqui As bromelias e as calinas da minha avó Para enfeitar aqui É Coisa mais fina Ó Tô muito gripado pessoal Ó A bromelia e as calinas da minha avó tá aqui Ficou perfeito Ó Mais bromelia Mais bromelia e as calinas da minha avó O daqui Olha Que eu quero colocar aqui ó Ó Tá vendo? Aí ficou aqui Também ficou aqui Esse daqui ó E mais esse daqui Pendurado Esse aqui é o dela que estava esteolado e eu botei para cá Ela mandou trocar de vaso e mandou botar aqui junto Olha a diferença pessoal A diferença de uma planta sem sol Olha como fica Só de a gente tocar cai as folhas Só de a gente tocar cai as folhas Olha a diferença do dela Não pode nem se mexer que cai as folhas Olha aqui E no sol Olha que diferença Olha mais mudas Vocês devem estar se perguntando por que minha roda já não está aqui Minha roda já está tomando sol ali Está tomando sol Porque hoje o dia foi nublado Aqui estava suspendo bastante Agora o céu está aberto Essa semana acho que eu vou ganhar mais uma planta Vou ganhar mais uma planta Acredito que isso seja um roda zero E agora eu vou começar a observar minhas plantas Que eu não estava observando elas Também uma vez que eu tinha escubado estava com fungo Eu tratei Depois eu vou fazer um vídeo como eu trato minhas plantas com um problema de coxonelha Tá bom? É Vou mostrar pelos rabos de macaco Aqui ó O rabo de macaco está aqui É só o da minha avó Não tem nenhum fungo Para mim ele está bem Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Também está bem O kakusamambaya está bem Olha esse meu xodó também Olha que coisa mais Kakusamambaya Olha Também está bem Esse planta está tudo solado Olha Paraguainense Olha Cedumanduco Tudo bem pessoal Pelo que eu estou vendo não tem nenhuma coxonelha Ainda bem né Olha Cedumanduco Se você tem uma noção já Olha o tipo de muda que está saindo Cedumanduco não quer Só vive morto Por mais escorregue Como eu disse não teve tempo de olhar a raiz dele Mas agora eu vou estar olhando Olha As mudinhas também Aí tem Estou muito gritado Estou muito gritado hoje Aí tem Do deserto Esse aqui foi da porta Apodreceu uma Joguei no lixo Mostrei minha avó Que apodreceu Olha Aí tem Olha Olha Pessoal A da minha prima Já saiu uma flor A flor É rosa Não rosa não Uma laranja Uma laranja claro Olha A minha prima já está saindo flor Na verdade já abriu as flor Está aberta lá Só que Na maior que ela tem Já está saindo outra flor Aquela flor muscosa ali Está bem Só que essa planta Eu acho bem difícil Se botar ela no sol De mais Seca Fica Ela seca Morte E se seleciona a sombra por 10 Então Tem que estar sempre olhando ela Olha Minha palma Está bem Eu pinte Estou com a cor de base Porque olha Ação Uma mulher é prolifera da minha avó Está bem Vou comprar uma dessa para mim Porque outra Outra desse Só que morreu Ele dá uma sementinha Os vermelhos Parece uma pimenta Não é comestível Mais outra dela Mais outra dela Tem até um mudinho aqui Olha A partir daqui são os meus Só que esses daqui Só que esses daqui Esses dois daqui É da minha avó Que estava na sombra Eu falei que ia para botar no sol Olha Esses dali também são da minha avó Esses daqui Mais ou menos Eu gosto mais de planta normal Eu gosto mais de planta normal Esses daqui Já Esse daqui Já está Saindo mais um botão de fogo Está ali Mas não dá para ver Que está muito pequeno Não dá para ver Ali Um pontinho amarelo Meu rabo de gato está bem Deu a queimada Aqui Queimou Queimou pessoal Mas está bem Mas está bem Aí aqui tem Minha mulher era um gato de dama Está bem Os dois Esse daqui tem duas mudinhas Chique chique Está bem Eu rodei um para minha avó Ela plantou ali já Está ali plantado Olha lá Ela tem um Meu outro chique chique Mas meu outro chique Esse daqui é um Mais grandão Olha Agora vou passar aqui Para a bancada de suculentos Esse daqui é a 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 É A O A A A A que é uma calçoe, tormentosa, orelha de gato, ó esse aqui também é a mudinha desse a minha orelha deixou aqui também, ela se acostumou aqui, foi a que mais se acostumou também, a primeira a se acostumar aqui, o primeiro aqui foi a orelha de shrek e o flor ele tinha esrubado, porque o resto, só foi josé, esse daqui é uma das raotias preferidas, a minha também essa raotia foi a fritaa, ela está saindo duas mudas ali mas acho que não da pra ver e tem outra dela, a minha calanco, calancoece de iragolensis a minha calancoece foi estube flora Mas Salve o deserto Minha cheveira perna de Wurdenberg Olha, tá pegando um cor agora, hein Pegando uma corzinha Eu salvei ela Tava com fogo olho negro, mas Salvei Sabia que eu ia salvar essa planta Ó, minha Equiveria Burdone Tá crescendo Mais pra uns shows Tradescantes e eu montando Tá bem, pessoal Tá tudo bem aqui Ó, os sérios do Brasil Ó Já fechou, falou aqui Caiu Aqui, fechou e abriu outra Ó Gente, tô muito gripado, gente Acho que eu vou pro médico Eu tô um pouco rouco e tô com Muito gripado Aí Francesco Balo tá bem Olha aqui Pronta mais linda É esse Francesco Balo Olha o tamanho que tá E quem pensa que o Francesco Balo não cresce Ó, uma prova pra vocês Tá do tamanho da minha mão já Ó o tanto imundo Enchei a floreira já As paranguinhas tá bem Ó Minha Jade E minha orelha de elefante Ó Minha orelha de elefante Como tá gigante Ó Mais gudinhas Essa aqui é a classe Jade menor Aqui tem as mudinhas Que são mudinhas que Pra Acho que Algumas pessoas Vendo aqui E quer comprar Aí eu vendo Aí Muita gente Quer comprar Quer comprar Elas grandes Quer comprar Elas grandes Aí eu falei Tô não vendo Porque essas aqui São da minha coleção Essas aqui São minhas matrizes Então eu tiro as mudas Ó Aquele Aquele dali Tá precisando tirar Bastante muda E aqui já tem Bastante muda dele Já Feita Ó Tem aqui Tem aqui Estudição deles Que aqui São suculenta Uma areia aqui É suculenta Ó Tudo bem Ó Tá tudo bem Aqui ó Vamos passar pra cá Ó Tudo bem Aqui Da minha avó Pessoal Olha o tamanho Dela Barba de Moisés Ó Tá quase no chão Ó Olha isso aqui Ó Não parece uma barba Daqueles atores de filme Mais suculenta Essa daqui Da minha avó Ó Mais aqui ó Olha o caco samambaia Que ela foi inventada Deixar na sombra Começou a sair raiz Começou a sair raiz O caco samambaia dela Eu falei Não é pra deixar A caco samambaia Na sombra Caco Caco samambaia É mais ou menos De meia sombra Ou sol pleno O meu O meu só pega só da manhã Só Que dali Já que você vê a diferença Olha a finurinha Olha a finura desse só Pessoal Muito fino Ela deixou aqui É Agora vou Mostrar a outra barba De Moisés Que tá aqui Aqui Todas bem Isso aqui é a minha Confirmou Não É o bestaio Está bem Todas bem Pessoal Eu pensei que o vídeo Sim ó Está bem Também Estou apaixonado por essa Estou mais alegre ainda Que eu quero que ela dê flor Depois eu mostro Minha rodada Para vocês Em outro vídeo Porque estão Em outro canto Tomando sal Estou na pilastra É ó O caco samambaia Desde que eu fui Para São Paulo Desde que eu fui Para São Paulo Esse caco samambaia dela Não cresce Pessoal Não sai do canto Só fico aqui parado Enquanto as outras plantas Essa planta aqui Já faz 5 anos Todas essas Dormelha caliza Faz 5 anos 5 anos de cultivo Aí Desde que eu fui Para São Paulo O cara está assim Não quer desenvolver O caco samambaia Depois eu vou olhar Com ela O que tem na raiz Porque geralmente Tem algum problema Quando a planta Não está crescendo O caco samambaia realmente Tem algum problema O plástico O plástico estava aqui E também eu tirei Uma rodada aqui Porque Porque tinha Porque eu esqueci De vedar O plástico Aí molhou Ela se encharcou Mas molhou mesmo Pessoal Ficou encharcado Sobre o esteto Eu já estava procurando Só fui procurar Para ver se botava Ela no sol Aí Tanto que eu achei Mas já está tudo bem As minhas suculentas São bem resistentes A umidade E bastante suculentas De Ah suculentas Não gostam de água Ah suculentas Ah suculentas São sensíveis Não sei o que Eu As minhas As minhas São acostumadas Já Com água É lógico Que de vez em quando Eu tenho algumas percas Isso é normal No cultivo da gente Talvez eu tenho Algumas percas Mas Mais Mas se você der A sua planta A sua planta Não vai morrer Olha que coisa mais linda A roseta compactada Ó Eu preciso parar Isso aqui Porque eu quero Minha espécie Que ela cresça Assim pendente E aqui pessoal A bancada Ó Bancada Mas Aparentemente Para o deserto Só que Já está enchendo aqui Porque o espaço Não está cabendo mais Mas Essa parte aqui Isso vai ser para o deserto Vou ter essas mudinhas aqui Porque ainda não está coberto Aqui ó Não está coberto Com plástico Tem que botar um plástico Igual a esse aqui Um plástico transparente Que é para A chuva Porque Você sabe que A roda de deserto Ela sofre Ela sofre com Sofre com chuva Enquanto Algumas roda de deserto Ele tem dormência E não tem tempo Para ela acordar As minhas Gratulhas deus Não entrem em dois meses Nem quero que Entrem em dois meses Mas Aí se você botar na chuva As solidades Vão cair Vai ficar assim ó A solidade vai ficar assim Vai ficar só o cálice E os troncos Aí chega um tempo Daqui a uns Dois meses Ela começa a brotar de novo Um mês Começa a brotar É por isso que é Por isso que é bom Você está Pondo um plástico Para elas Pensei para a roda de deserto Aqui ó Só uma marcada para a roda de deserto Olha a diferença Como está limpo aqui ó Está bem magustado Hoje eu tirei o dia Para a minha avó Tirei o dia com ela Para fazer limpeza aqui ó Está muito sujo Eu enraizei Estou tentando enraizar Os galhos da roda de deserto Minha avó Só com areia Areia de construção Branca com carvão Só isso Porque Não pode enraizar Elas no substrato Normal delas A pro decimal E a areia de construção É bom para enraizar E tomara que Que elas brotem né Que já morreu uma Só ficou Essas daqui Essas duas Essas daqui Essas e aquela A cara ainda está com duas folhas Mas não sei Está bem murcha ó Aqueles que não vai brotar O cara é muito fino Mas tomara que essa daqui brota O galho dessa já é bem maior Esse plantio está assim Acho que está bem Agora O próximo vídeo Eu vou trazer Trazer um vídeo bem bom Acho que eu vou trazer Um vídeo de replante É Vou trazer um vídeo De replante Acho que de roda de deserto Não sei Onde roda de deserto Ou onde é uma suculeta Tá bom Um beijo Um beijo para vocês Se inscreva no canal Fiquem todos com Deus E um abraço para vocês E se eu demorar para fazer vídeo É porque eu estou doente Eu não estou coronavírus Ainda bem Mas eu só estou com resfriado Aqui Eu estou com Só estou gripado E eu boquei rouco Somente Mas já estou tomando medicamento E estou tomando Remédio para a garganta É por isso que eu estou falando Um pouco baixo hoje Falando mais baixo E estou falando Outro dose Aí acho Aí domingo Eu prometo para vocês Que eu vou Trazer um vídeo Replantando alguma planta Eu prometo para vocês Que eu vou trazer um vídeo Replantando para vocês Ou uma roda de deserto Ou um cacto suculento Eu vou trazer para vocês Que eu vou replantar Replantar Eu vou ver Mas Eu acredito que eu vou trazer para vocês Tá bom Agora Eu vou descansar ali E esperar As visualizações dos vídeos Vamos ver né E Vou finalizar o vídeo por aqui Já está com 17 minutos Já Está bom Está ficando longo Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Agradeço a todos Que estão se inscrevendo No meu canal Deus abençoe Cada um De vocês E não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Tá bom E E também Não se esqueça de deixar nos comentários Se você gostou do vídeo do tema de hoje Tá bom Beijo Fiquem todos com Deus E aí E aí E aí Obrigado.